Três vezes Ana, capítulo 62. Remédios, chorando, diz a Hélida que está desesperada porque Santiago está cada vez mais perdido e não sabe como ajudá-lo, e seu pai fará de tudo para levá-lo com ele. Hélida diz que Santiago gosta dela como se fosse sua mãe e não acredita que vai embora. Ana Letícia, chorando e fingindo desespero, faz Mariano acreditar que Jennifer ajudou Marcelo a fingir sua morte e a se esconder, quando ela descobriu a proibir de comentar um assunto. Mariano se sente traído por Jennifer e diz a Ana Letícia que Marcelo vai pagar caro pelo mal que ele fez. Ramiro fica em choque quando Ana Letícia comunica o falecimento de Daniel e Marcelo se sente culpado porque, em seus sonhos, foi ele quem matou e pensa em se entregar. Ramiro diz que vai consultar um profissional para ajudar seu amigo. Ana Letícia diz a Isaac que lhe dará o que ele quiser se ajudar a encontrar Marcelo. Ele aceita, mas em troca exige que ela seja sua amante. Orlando diz a Evaristo que Daniel morreu. Em tom ameaçador, Evaristo diz a Orlando que é melhor ficar calado se não quiser ter a mesma sorte. Fernando telefona para Ana Letícia e pede que cuide de Marcelo. Ramiro informa Remédios e Ana Lúcia que Marcelo sofreu um acidente. Ana Letícia, hipócrita, diz a Marcelo que aceitou se relacionar com Daniel apenas para lhe causar ciúmes, mas está arrependida e sabia que o mataria. Ramiro se surpreende quando Ana Laura diz que Ana Letícia está com seu marido.